Música 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 É um álcool, ninguém viu nada igual É um álcool, sucesso mundial Eu tava na balada bebendo água mineral Mas meus amigos não acharam meu mal Eles já botaram vodka pra eu tomar E a partir daí eu quis zoar DJ foi belidinho, o povo ficou perfexo Quando eu dancei igual o Michael Jackson Quando eu vi já tava dançando e gritando E o povo em volta dançando igual Andando pra trás, um pouco a pouco pro alto Pra todo mundo dançando um álcool Andando pra trás, imitando o Michael Tá todo mundo dançando um álcool Andando pra trás, um pouco pro alto Tá todo mundo dançando um álcool Andando pra trás, um pouco pro alto Andando pra trás, um pouco pro alto Tá todo mundo dançando um álcool Andando pra trás, um pouco pro alto Andando pra trás, um pouco pro alto E aí E aí E aí E aí